Haha, filho do geto bebe, os mercenários, Johnny Ganza, fã fez machinho De volta no game, o nigga tá mais bad, cada vez mais ruim, me torno umas coisa Cada dia mais mal, eu só mato os beat, tá pouco tempo nesse game eu já fomando essa shit E agora eu só caso muito e bato boy, os niggas tão com o olho da forma que eu canto boy O Michael chora no dia que eu gravo boy, não canto dialeto, mas bato o fico da idói Eu já disse o nigga que eu sou o melhor da banda, nigga são tipo de jogo, me coloco em pausa Eu não sou grande, mas faço fique com o beat, Johnny Ganza nesse game, nigga o forte Eu já fiz o nigga, cada dia eu tomo a juí, o ralap vai ao brai, bade o mega milho Da forma que eu canto dizem que eu tenho skin, da forma que eu canto ruga, eu acho que eu não sou daqui de ti Daqui é vosso boy de ouveira, santuário no braço, nigga Bang! Hmm, BV, tch-tch-tch-tcham Coi xireira, eu não brinco, tá na minha orelha eu me sinto, tá na minha sentou eu não sinto Tá na munita eu te fiz, porque tu és um pato, eu como lá no prato, mesmo assim eu fico fato Sua ro me chama Liz, porque eu sou um gato, ela dá boema de ti, porque tu és um rato O meu flow é boi capo, no teu flow é barato, pergunta no Beto, cheira quando o nigga que eu barro Eu sou sempre a frente, mas não sou nenhum carro Yeah! Daqui é vosso boy RR, manda potentar os mercenários, diretamente do queijo bebê Fs eu mato, fakes eu barro, Chivo não compara, olha pro trabalho Eu estou a bater, e tu não estás a ver, incomoda os niggas, nem sou YG Tato chavalo no game que arruma em pé, esse narro está na via pra mostrar quem é mais dreta Tens a ideia de vir contra esse estado, nigga esquece Porque todos os golos que dá pra frente chega que se arrefez Nós não somos um grupo, somos um estado O jogo começou, e este é o campo Afasta o teu time, pra não ser afetado Que Deus me perdome, por este pecado Ideia nunca acaba, fecha mais o mambo Podem criticar, que eu to me lixando Mente ta nublada, liga eu to voando Aqui não faz o barco, que é ver do passado Aqui é o Vosso Boy, RR Diretamente do queijo bebê Que isso vai ser pesado demais, ó Manda horário a todos que não diga do queijo bebê Aí o flash É o time É demais Aloe O guia 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 Obrigado.